Na aula de hoje você vai aprender uma dica muito valiosa, que é como calcular a idade no Power BI. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. E se você quer aprender tudo sobre Excel, Power BI, planilhas Google, Word, PowerPoint e outras ferramentas do Office, já se inscreva nesse canal que foi feito exatamente para você. Curta essa aula para nos dar uma força. Deixe seu comentário sobre o que você achou da aula ou sobre novos temas que você quer ver aqui no canal. E na aula de hoje nós vamos aprender como calcular a idade aqui no Power BI. Nós faremos isso através do Power BI Editor, aqui dessa ferramenta incrível. Eu já importei a base, o cadastro de funcionário está aqui. Portanto, para voltar para o Power BI Editor, eu vou clicar aqui em Transformar Dados e Transformar Dados novamente. Mas se você estiver fazendo a importação, você vai chegar nesse ambiente também. Então pessoal, e aqui na nossa base nós temos matrícula, nome do funcionário, data de nascimento, data de admissão, cargo, entre outras informações. Nós vamos trabalhar nessa coluna, que é a coluna de data de nascimento. Pois o nosso objetivo é buscar a idade de cada um dos funcionários. Dessa forma eu vou poder usar para algumas métricas, como por exemplo, fazer faixas etárias, verificar a idade dos meus funcionários para algum objetivo. Antes de mais nada eu vou dizer para você que é bem simples de fazer isso. Não precisamos usar nenhuma função, nem M e nem DAX. Apesar de ser possível fazer através de funções DAX ou funções M aqui no Power BI Editor. Contudo, nós vamos usar realmente recursos aqui da ferramenta. Nesse caso eu vou começar clicando aqui na coluna, para indicar aqui essa coluna que eu quero trabalhar. E venho aqui em Adicionar Coluna. Perceba que nessa guia Adicionar Coluna, eu já tenho um recurso chamado Data. E Data, quando eu clico aqui, entre várias opções eu já tenho uma idade. Basicamente eu consigo esse resultado ao clicar aqui. É verdade que eu ainda vou fazer mais algumas alterações. Mas basicamente nós vamos criar uma nova coluna, logo depois de salário, para o campo de idade. Então eu vou clicar aqui e olha que legal, ele traz esse resultado para a gente. Que obviamente não é o resultado que nós desejamos. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o botão direito aqui nesse campo de idade. Entre as várias opções que esse menu nos mostra, vamos navegar aqui até transformar. E você tem várias opções. Você pode transformar esse campo para dias, para horas, para minutos, segundos. Mas como eu quero trabalhar com idades, eu vou escolher essa opção total de anos. E veja que legal, quando eu clicar aqui, ele vai se adaptar para esta informação. Que ainda não é o resultado que nós desejamos. Contudo, perceba que já se aproximou. E antes de continuarmos, se você quiser aprender muito mais sobre Power BI, Excel e outras ferramentas. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para a nossa página de cursos. E lá você vai aprender do básico ao avançado nessas ferramentas incríveis. Que certamente darão um up na sua carreira. Então pessoal, a gente já vai estar finalizando essa parte de buscar a idade. Nós já temos inclusive a idade. Se você observar, ela nasceu no ano de 2000, no mês 11. Certo? A data que a gente está gravando esse vídeo, ainda não completou 21 anos. Ela tem 20 anos, mais um pouco. E aí esses quebradinhos que ele está dando aqui, seriam os meses. Só que mais uma vez, para nós não fica bom assim. Porque nós queremos somente a idade, que no caso seriam 20 anos. E não queremos saber os meses. O nosso objetivo aqui é saber somente a idade. Portanto, eu vou clicar mais uma vez aqui em idade. E vou arredondar esse valor. Nós temos até uma opção de arredondamento aqui. Ele arredonda para baixo ou para cima. Ou você tem outra opção de arredondar. Porém, se eu clicar aqui, eu vou adicionar uma nova coluna. O que não é o que eu quero nesse momento. Só para você ver. Se eu clicar aqui para baixo, ele vai dar o valor que eu quero. Mas criando essa coluna, arredondar para baixo. Eu não quero fazer isso. Portanto, eu vou clicar aqui em idade. Venho em transformar. E eu vou transformar essa coluna que eu já tenho no formato que eu desejo. Portanto, eu vou mais uma vez aqui em arredondamento. Eu tenho duas opções. E vou arredondar para baixo. Por quê? Porque se eu clicar aqui em arredondar para cima. Esse 20 anos, vírgula 500 e alguma coisa. Por conta aqui do 5, ele vai arredondar para 21. E não é isso que eu desejo. Porque essa pessoa ainda não fez 21 anos. Eu vou clicar, portanto, em arredondar para baixo. Ele vai colocar 20 anos. E no dia que ela fizer aniversário, automaticamente, essa base será modificada para 21 anos. E assim com os demais. Portanto, eu vou clicar aqui em arredondar para baixo. E veja que legal. Eu tenho aqui o campo de idade para todas as pessoas dessa base de dados. Eu vou clicar e vou arrastar essa base aqui para deixar do lado de idade. Então, aqui eu tenho a data de nascimento. Em seguida, eu tenho a idade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que essa dica possa ser muito útil para os seus projetos. E se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Deixe seu comentário. E não deixe de clicar no link na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.